O que é o videogame? Sempre tive os videogames da época, sempre joguei bastante. Minha mãe brigava comigo, de... Ah, sai do videogame, sai do computador e tal. Acabei deixando meio de lado, assim. Falei, não, isso era meio que um sonho, pode ser no máximo um hobby. Uma coisa pra trabalhar vai ter que ser outra coisa. Só que aí começou a surgir esse movimento de jogos independentes e tal. Falei assim, ah, não, acho que agora talvez dê pra começar a trabalhar nisso. Hoje à noite vai ser o Demo Night do Big, né? Sete minutos pra apresentar o jogo pra uma banca. Cara, vou dar uma olhada aqui, depois eu te li, pode ser? Tô esperando o Victor chegar, que é um dos meus sócios, né? Ele que vai fazer a apresentação. Ele sabe falar melhor em público do que eu. Depois vamos pra lá pro evento. Eu, pelo menos, tenho mais expectativa na divulgação do jogo e na exposição dele do que em fechar algum negócio. A melhor das hipóteses é o pessoal gostar do nosso jogo e fechar uma parceria com nós. A gente tem vários jogos brasileiros, esses quatro, QAZIR, 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 QAZIR e QAZIR, QAZIR, QAZIR. trabalho autoral, é um trabalho mais difícil para o público, que agora, quando a gente vai apresentar o Thorin, a gente não tem muitas expectativas. Estamos aqui com gente que é absolutamente do ramo, cada jogo vai ser mostrado, e as pessoas vão falar o que acharam, rapidamente, em um minuto, mais ou menos um minuto e meio cada um. Então, essa aqui é a jogada, esse aqui é o evento, agora, pela ordem dos acontecimentos, Thorin! Thorin é um adventure game com puzzles, ele é baseado em uma narrativa introspectiva, ele conta a história de uma jovem princesa que está aprisionada, conforme a princesa vai crescendo, suas habilidades também, essa história não tem nenhum príncipe encantado do jogo completo, nós pretendamos uma experiência de três horas, e o que a gente precisa é de uma publisher para nos colocar no mercado. Obrigado, pessoal. Fica aqui. É um jogo que chama bastante atenção, assim, que as pessoas gostam de ver, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de vender para investidores. Tem que sentar, vou na cadeira e continuar trabalhando, porque a gente não pode jogar fora, assim, a gente tem que dar um fim nele. O cara nos procurou, ele disse que achou muito legal o nosso trabalho. Mesmo que a gente não consiga transformar ele num sucesso financeiro, a gente tem que terminar e não sai ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri